São Vicente tem uma área continental dentro da Mata Atlântica com diversas cachoeiras top. Lá em São Vicente tem São Vicente 1, São Vicente 2, alguns bairros na área continental. Não sabia o quanto é bonito essas áreas. Aqui na Baixada nós falamos em duas áreas, a continental e a insular. Insular vem de ilha. Tanto São Vicente quanto Santos tem a área continental e tem a área insular. Por isso que nós temos as pontes ligando pra Praia Grande. Praia Grande já está dentro da área continental. Nós estamos no continente de Santos e São Vicente. Essa parte mais badalada aí que o pessoal conhece mais é a parte insular que é a ilha propriamente dita. Então nós temos a ligação pela Ponte Pêncio, a Ponte do Mar Pequeno que são as mais conhecidas pra Praia Grande. Nós passamos também por algumas pontes quando estamos descendo a Serra. E aí a gente tem essa questão que deixa essas áreas insular. É uma ilha ali que está separada do continente. Só que por ser ilha fica mais atrativo. Tem a praia, você tem rio. Foi habitado primeiro, depois que é a área continental. O metro quadrado é muito mais caro na área insular em São Vicente e em Santos do que na área continental. E a área continental tem essa questão de Mata Atlântica muito legal. São Vicente tem esses sítios aí que é uma galera assim, não é um turismo explorado, né? Mas tem essa questão sim de ter esses lagos, essas cachoeiras aí que traz uma beleza.